Beleza, próxima questão, questão 26. Copiei, por favor. Fechou? Então, olha só, gente, na 26 ele fala assim, ó, escreva as equivalências padrões dos condicionais abaixo. Gente, por que eu estou frisando que é uma equivalência padrão? Porque equivalência, gente, existe quantas você quiser. Só que aqui eu não quero qualquer uma, eu quero aquelas duas que a gente tem obrigação de decorar, beleza? Como eu não quero, digamos assim, né, sofrer com requinte de crueldade, eu vou chamar o antecedente de P e o consequente de Q. Ah, mas Cassinha, eu gosto de testar meus limites, seja feliz. Ah, Cassinha, mas P e P, aqui é P maiúsculo e aqui é P minúsculo, né, gente? Lembra que do ponto de vista lógico, P maiúsculo e P minúsculo fazem coisas, né, representam símbolos diferentes. Então, vamos lá. Primeira aí, gente. Lembra que você pode ter escrito em ordem diferente da minha, tá? Então, a primeira delas. Então, você tem um condicional da forma P implicando em Q. Uma das equivalências, troca de posição e nega, não é isso? Troquei e neguei. Qual que é o nome chique disso, gente? Contra positiva, né? Vai que no seu você seja abençoado. Então, troquei e neguei, gente. Maria foi para a casa do vizinho, neguei. Como é que ficou? Maria não foi. Então, se Maria não foi para a casa do vizinho, do vizinho gostosão, então, então, João foi ao futebol. Como é que eu nego? João não foi. Então, João não foi ao futebol. Aqui é um ao, né? João foi ao futebol. Então, João não foi. Então, ou seja, troquei de posição e neguei. Você que quer ser convocado, já escreveu aqui, ó, contra positiva. Gente, não acredito que isso venha na nossa prova do TJ. Não acredito mesmo. Mas vai que, né? Então, fica de olho aí, né? Entre achar e ter certeza, é um mundo de diferença. E as bancas que estão aí cogitadas, estão meio duvidosas, né? Show de bola. Qual que é a outra, gente? É o nosso não-puc. Não-p-o-u-que, né? Então, o que a gente faz? Nega o antecedente. Antecedente. João foi ao clube e neguei. João não foi ao futebol, né, gente? Não foi ao clube, é ótimo, né? Do futebol vira clube. Assim você tá com a cabeça meio no mundo da lua hoje. João não foi ao futebol. Ou, e mantém o consequente. Maria foi para a casa do vizinho gostosão. Até porque, né, gente? Se o maridão vai lá, né? Fica trocando ela pelo futebol, ela tem que resolver os problemas de outra forma, né, gente? Então, a gente tem lá uma disjunção. Neguei o antecedente. Mantenho o consequente. Coloquei o nosso conectivo. Ou. Copiei, por favor. Aí, tropeçando aqui. E. Perfeito? Show, show, show. Então, se você fala copia aqui e já apaga... Gente, vocês têm que lembrar que... Vocês estão no mundo online aí, né? Então, ou seja... Eu só saio da frente pra, né, ficar mais fácil aí vocês copiarem. Espero sinceramente, né, que vocês tenham feito antes de mim. Porque se não é efetivo, mas bem menos. Próximo aí. Que? Se João não foi ao banco... Não foi ao banco, vírgula. Então, ele está sem dinheiro. Ele está sem dinheiro. Gente, então, essa daqui é pra gente lembrar, né? Quando já tem o nãozinho lá, a gente vai falar... Opa, tô aqui. Eu existo, né? Então, quando você leu... Se João não foi ao clube, então... Ele está sem dinheiro. Gente, lembra que na sua prova vai vir tudo junto e misturado. Porque aqui é fácil. Exercício de condicional e bicondicional. Então, é fácil saber que é isso, né? Mas de uma forma geral, tá lá. E você vai ter que adivinhar. Esse não aqui, gente... Toma cuidado, que ele regaça na prova. João não foi ao banco. Vou chamar de pezinho. Ele está sem dinheiro. Vou chamar de quezinho. Dito isso, gente... Primeira equivalência padrão. É a nossa contrapositiva. Eu troquei e neguei. Ele está sem dinheiro. Como é que eu posso negar? Então, podia ser assim, ó... Se João não está sem dinheiro. Se João não está sem dinheiro, vírgula, então... E nego o antecedente. João não foi ao banco. Como é que eu nego? João foi ao banco. Então, ele foi ao banco. Perfeito? Show de bola. Bom, aqui, gente, uma observaçãozinha. Nesse caso aqui, quando a gente fala assim, ó... Não está sem dinheiro. Eu podia escrever assim, ó... Está com dinheiro. Poderia, né? Então, podia colocar assim... Se João está com dinheiro, então ele foi ao banco. Estaria correto do mesmo jeito, tá? A gosto do freguês. Qual que é a dica que eu te dou? Começa pelo tradicional, que é o não está sem. Beleza? Na falta dele, você vê qual que dá melhor ideia de oposição aí. Ou que dá melhor... Nesse caso, é nem oposição, né, gente? É o que encaixa aqui mesmo. Seis por meia, doze. Show de bola. Próximo aí, gente, é o nosso não-puc. O que é o não-puc? Não-p ou-q. Nega antecedente. João não foi. Como é que eu neguei? João foi ao banco. Ou... E põe o quê? Ele está sem dinheiro. Mantém o consequente do jeito que ele está. Ou... Ele está sem dinheiro. Queridos, o que você tem que tomar cuidado? É com isso aqui, ó. Tá? Porque acontece que o aluno, ele mais tarado, ele acha que toda vez que tem o tiozinho, né, tem que ter quem? A negação. E não é bem assim. Não tem que ter ou não. Esse não-p, ele é a negação da proposição p. Então, se na original tem um nãozinho, quando você for negá-la, ela não tem. Então, fica de olho nisso. Fechou? Copia aí. Ok? Gente, olha como é que a pessoa está sem preparo físico, né? Hoje estou gravando um monte de coisa, etc. A gente está gravando até num local diferente. Então, vocês perceberam algumas pequenas alterações aí que a gente mudou um pouco o estúdio. Mas eu estou sem fôlego. Que absurdo é esse? Né? Aí que a gente fala assim, nossa, deveria estar fazendo esporte, né? Do dia ontem à noite, meu marido falou assim, nossa, me mostrou um vídeo. Aí era uma velhinha numa aula de zumba. Tipo, uma aula de zumba. Ele falou assim, olha pra você ver, até uma senhora dessa vai pra academia, nem você... Gente, como é que está desnecessário, né? Mas é aí que a gente vê que está precisando, né? E aí